Salve galera, seventinha WM. Nesse vídeo eu vou te mostrar e falar um pouco sobre algumas parcerias que a Garena fez com pessoas da vida real e transformaram elas em personagens dentro do jogo. Acredito que você conhece alguns, mas tem alguns que até eu não sabia que existiam na vida real. E também tem aqueles personagens que parecem muito pessoas famosas em filmes, mas que não tem contrato com a Garena, então não sabemos se os personagens são essas pessoas mesmo. E se é novo ou novo no canal e caiu de paraquedas no meu pau, se inscreva aí embaixo, pra quando chegarmos a 100 mil inscritos eu vou sair na Casas Bahia comprar um micro-ondas bebendo energético. Falta pouco, só falta 97 mil. Então, sem mais enrolação, pepino australiano. Antes de começar, mas já começando pelo começo, eu quero começar falando sobre ele, o Skyler. E não, ele não é o Jimin do BTS, infelizmente. Eu fiquei triste quando eu descobri essa notícia e acredito que você também deve estar. Mas o Skyler foi inspirado em um cantor Viettina Mito, o Sang Tung MTP. O personagem chegou no jogo no dia 5 de fevereiro deste ano, e quando esse personagem coloca uma parede de gelo, ele ganha 40 de HP e ainda quebra 5 gelos a uma distância de até 100 metros. E ele é usado como uma habilidade ativa, e no caso de você ganhar vida com ele, a cada vez que coloca gelo, isso não tem tempo limite ou de recarga. Basta você ter gelo e colocar ele agachado. Não, na verdade não. Pode colocar ele do jeito que tu quiser que aí vai ganhar HP do mesmo jeito. Outro personagem que algumas pessoas também não sabiam que existia na vida real é o Kamir. Ele foi inspirado no DJ Kashmir, que é considerado o 15º melhor DJ do mundo. Ele é da Califórnia, mas vive nos Estados Unidos atualmente. E foi lançado o personagem no jogo em setembro de 2020, e ele transforma seu EP em HP. Ele é meio que o Alok, que só funciona se você tiver EP, tiver comido ali cogumelo. E no dia do lançamento teve até um evento com Kashmir e Alok. Agora um personagem que parece um super-herói, mas que a Garena não fez nenhuma parceria, é o Maxine. Acredito que você já assistiu X-Men, o filme, e você deve ter visto o Mercurio ou Quicksilver. Esse carinha parece muito o Maxine do nosso Firu-Firu. Quer dizer, o Maxine que parece muito ele, pra ser verdade. A roupa, o cabelo e até a lata de refrigerante que o Maxine toma existe no filme. Mas a habilidade do Mercurio é correr bem rápido, e a do Maxine é usar kit médico bem rápido. Principalmente depois da atualização, porém acredito que a Garena copiou o personagem dos X-Men na cara de pau e foda-se. Ela já é bem acostumada a fazer isso, e comenta aí embaixo, o Maxine é ou não idêntico ao Mercurio do X-Men? Agora um personagem que acredito que todos gostam é o Alok. Com certeza você deve conhecer o DJ Alok, senão eu não sei o que tu tá fazendo. O nome do Alok permaneceu o mesmo dentro do jogo, diferente das outras parcerias e personagens. E o Alok até fez a abertura do Mundial de Free Fire no ano de 2019, que até hoje foi a melhor abertura dos mundiais de Free Fire. E a habilidade dele é dar 5 de HP tanto pra você quanto pra seu time, se você tiver ali no círculo dele. O dinheiro da venda do personagem dentro do jogo foi metade pra Garena e a outra metade pro DJ Alok, que doou todo esse dinheiro a caridade, e depois disso ele resolveu até jogar e fazer lives de Free Fire. Assim como o DJ Cash Me, o Alok também é um dos melhores, ou maiores, foda-se, DJs do mundo. Essa última parceria que eu vou falar, muitas pessoas odiaram, não pela pessoa, mas pela habilidade do personagem dela dentro do jogo, que é muito OP. Crono. Ele foi feito inspirado no CR7, o Cristiano Ronaldo, foda-se. Nem preciso muito apresentar esse cara, mas resumindo. No CR7, ele corre atrás de uma bola em um campo quadrado bem grande, com um grama no chão. Acredito que você deve conhecer a bolha do satanás desse personagem, além dele enfiar três rojões no f... e ficar mais rápido que você na cama. É claro que a Garena nerfou as habilidades do Crono, mas mesmo assim ele ainda continua um personagem de OP, e até batendo de frente com personagens como Alok, que é o melhor personagem do jogo. Não porque ele é muito forte, mas porque ele é um personagem equilibrado, diferentemente do Crono. Essas parcerias que a Garena fez com pessoas famosas no Free Fire ajudou muito o game a crescer ainda mais. As pessoas que nunca haviam jogado nenhum jogo começaram a jogar jogos por conta do Free Fire. Mas essas parcerias também trazem outras coisas ruins pro jogo, como todos esses personagens tem habilidade forte e são pagos. Isso tá configurando o Free Fire como um jogo pay to win. Eu já gravei um vídeo falando sobre o jogo tá sendo pay to win, e eu vou deixar ele aí nos cards pra você assistir depois desse vídeo. Assim como eu falei do Maxime que não existe parceria pra ele, mesmo assim ele é muito idêntico com o Mercúrio, a Garena ainda tem vários outros personagens que parecem pessoas da vida real, mas que não existe comprovação se os personagens foram ou não inspirados nessas pessoas. A Kelly, por exemplo, com certeza foi inspirada em uma personagem do filme Battle Royale, que, por coincidência, esse foi o filme que inspirou todos os jogos de Battle Royale atualmente, como Pubs de Fortnite e o nosso Firo Firo. Muito obrigado por assistir até aqui, e se é novo ou nova no canal, cai de boca no meu pai. Tchau.